olhem essa cartinha aqui do ministro, tá ligada? velocidade, olha aqui o atributo dele de marcação isso porque não tá nem upado o impulso dele uma cartinha monstruosa, porém o custo dele é gigantesco e eu acho que eu estou cada dia mais perto de finalmente pegar ele porém mano, eu não aguento mais fazer SBC galera tanto que esse motivo vai me levar a fazer uma coisa daqui a pouco no vídeo que vocês vão ver aí o que eu vou fazer, tá? porque sinceramente SBC simplesmente não dá mais esse aqui eu completei semana passada que tinha que ter jogador lá da Indy, não sei o que completei esse aqui também de semana passada e ultimamente eu estou deixando para completar o SBC basicamente nos últimos dias do evento porque na moral, está gastando muita coisa, é chato não ia falar que é divertido não, é chato montar SBC não é, bem quem gosta né mas eu particularmente acho muito chato montar SBC porém é o jeito que tem que pegar novos XS aqui é o jeito que tem que pegar o Sancho é o jeito que tem que pegar o Nesta então vamos ter que montar montei também esse aqui, tem que ter cartinha pra caramba peguei cartinha de overalto e coloquei ouro ali negado, a gente tem que dar um jeito de upar com cartinhas altas lá né, que são baratas e depois dar uma equilibradinha, então montei todas as SBCs na passada completei os cinco principais, eu não peguei os SBCs de que dava somente 10 pontos de icons não porém completei todos negado e antes de renovar os icons, eu completei mais uma listagem de SBC galera e inocente era eu que achava que tinha como pegar o Nesta por acaso né sem, só que as coisas ganhavam com o evento é impossível galera, tem que ter 3, tem que ter alguma coisa porque senão não tem como pegar cartinha do Nesta foi isso aí que eu fiz, eu vi que não tinha como fazer sem isso então comecei a fazer mais SBC ainda esse aqui foi o dessa semana aqui, antes de renovar os icons completei mais SBCs, muito mais essa semana aqui, gastou dinheiro pra caramba pra SBC tive que dar até o boga pra comprar esse SBC aqui mano esse aqui foi naquele estado, dei até o mano o mano boga aqui pra pegar esse SBC que tava tenso viu esse aqui eu acho que eu gastei menos semana aqui gastei pouquinhos, eu já tinha aqui gastei bem pouquinho, porém no resto negada, gastei muito mas sem dúvida, o que gastou mais, daqui a pouco falo sobre isso aí depois de completar o SBCs da semana passada, da outra, da outra, da outra, da outra eu peguei ainda então, a cartinha do Skowles 88 né, pra completar o caminho do Nesta lá na SBC dele peguei também uma Kelele over 89 e agora sim, olha e dá uma olhada aqui negada agora aqui ó, no caminho do Nesta, eu já estou com mais cartas, pelo menos estou com metade já concluído eu já tinha pegado três Icons Anjos, até tem vídeo no canal aqui pegando o Close, pegando o Hernandes e pegando o Rui Costa essa semana aqui então né, peguei também o Skowles e peguei a cartinha do, vamos ver se eu acho aqui o outro Lazarento tem um Canavar aqui também negado, o Canavar vai nesse SBC aqui, o bônus do Canavar eu não vou nem precisar upar ele já o resto vai gastar umas Coins preto pra upar ele e tem aqui o Maquelê também, firmeza? então a partir de agora, faltam 1, 2, 3, 4, 5 Icons pra completar, quando chegar aqui o Best já vai ser mais um e depois você tem que pegar mais 4 Icons esse mês aqui, no vídeo de hoje pegaremos então mais 2 Icons, firmeza? e esse vídeo aqui né galera, foi direto pro assunto, sem enrolação, sem nada, então por favor né, deixa o like aí já inscreva no canal, porque eu fiz um cálculo aqui por baixo galera, por baixo mesmo, arredondando ali e eu vou gastar galera, mais ou menos 81 milhões de Coins pra upar o time todo aqui, pra todo mundo e o povo 93 que é o que tem que ter cada jogador aqui, firmeza? Vai gastar na moral muitas Coins viu? tô até preocupado, mas sem dúvida, o SBC né, a montagem de link que gastou mais Coins esse mês aqui foi pra completar o caminho lá do Hazard, eu montei meu time de italianos aqui, over 81 mais firmeza optei pra pegar cartinha de over mais alto, pra não ter que ficar o pano gastando XP né, então tá mais ou menos o preço por exemplo, se eu comprar assim um 78 e o passe ele até 81, eu ia gastar basicamente o mesmo tanto de Coins que eu ia gastar pra comprar essa cartinha aqui, ou pra comprar o Bonut e a cartinha essa é de um nível inferior, ia gastar XP que eu já não tenho, então podia comprar cartinhas que já eram upadas, firmeza? Então eu montei esse time aqui da Liga Italiana venci tranquilamente os jogos, vi o Cannavaro aqui, usei também a cartinha do Leroy pra ajudar o time também, depois peguei cartinhas de over mais baixo, então eu montei gastei Coins pra caramba, foi sequência aqui, só pra vocês verem, foi sequência tava com 61 milhões ali ó, aí quando eu completei o time italiano, eu fui pra 56 então gastei bastante Coins, porém não foi aí que gastei mais, firmeza? completei depois ó, mandei os 11 jogadores aqui pra pegar mais tokens do Hazard mas o que gastei mais Coins, sem dúvida, foi pra montar isso aqui, galera só pra eu ver aqui de novo, eu tava com 156 e fui pra 133, negado? Eu me arrependo amargamente de ter montado esse SBC aqui, fica aí de aprendizado então, realmente pra mim não valeu a pena, firmeza? por mais que tenha pegado lá 50 tokens de class tenha pegado o ponto do Hazard lá, mas pra mim sinceramente, não valeu a pena desperdiçar Icoins aqui, tá Icoins atualmente é um negócio raro, porque o bug de prata que eu tava fazendo, deu uma diminuída brava, hein? diminuiu bravamente o bug de prata, né? porque agora todo mundo sabe lista mais baixa, eu falei pra galera, né? lista pelo preço certo, ninguém lista pelo preço certo, então já foi tá, agora tá um cocô e eu gastei Icoins pra caramba aqui e mandei então e completei, vai pegar 20 classes aqui e pegar 50 classes aqui, totalizando 70 classes, que vai ajudar sim a dar o up aqui no time, porém pra mim, sinceramente, principalmente essa parte aqui de baixo, não valeu a pena e exatamente por esse motivo aí de não aguentar mais fazer SBC não aguentar mais montar times e tal, né? ainda vou ter que montar pra pegar cartinhas aqui, né? tem até aqui um outro vídeo no canal de eu analisando Icon Ico aqui do evento, firmeza? Icon Ico que eu analisei, tem cartinhas realmente muito boas, porém a minha estratégia vai mudar não eu vou pegar aqui, essas cartinhas aqui primeiro vou pegar o Littman, pegar o Wright, pegar o Barnes e pegar o Fernando de erro pra usar tudo no SBC do Nesta, firmeza? não vou perder tempo com nenhuma cartinha a mais foi até bom não ter vindo o Ronaldo, não ter vindo o Maldino em contenção porque aí sim eu posso focar em pegar o Nesta e eu não aguento mais fazer esse BC e é exatamente por isso aí que eu vou tomar uma atitude drástica no vídeo de hoje, né? quando você compra o Passa Estrela, em parte do caminho lá, negada você ganha alguns FIFA Points, firmeza? e com esses FIFA Points aí que a gente ganha no Passa Estrela a minha ajuda é basicamente a aumentar então aqui, ó o meu número de joias, totalmente aqui com 6.750 joias e vou gastar então 1.000 FIFA Points para trocar 1.000 FP por 5.000 joias então assim, vale muito mais a pena o que compensa mais? 1.000 FP ou 5.000 joias? compensa muito mais 5.000 joias então foi exatamente isso aqui, ó vou trocar então, aí o meu 1.000 FP por 5.000 joias porque agora, eu vou completar um caminhozinho aqui, né? que vai me adiantar a não ter que ficar fazendo mais SBC não gastar coisas com SBC porque eu não aguento mais, eu falei, acho que só 10 vezes mas é sério, é porque SBC é um negócio muito chato de fazer, galera muito chato eu tenho que completar então, ó só pra vocês verem aqui o que eu vou fazer troquei então ali meus FP por joias vou aí na minha de ofertas aqui e vou comprar duas vezes essa oferta aqui de ponto de ídolo, tá? eu poderia sim esperar e fazer tudo em SBC porém, isso aí ia atrasar o Nesta em uma semana e qual foi pra vocês, né, SBC tá muito chato pra mim eu tô, a minha trade tava fazendo uma caída agora então não tô mais com tanta coisa pra esbanjar, tá? eu tenho que pegar no time também de upar o time power 100 trocar algumas pés inclusive eu comprei um novo zagueiro pro time, tá? tem zagueiro novo comprado já que vai ter breve aqui no canal o vídeo de novo lado do boss pra vocês verem quem que é o zagueiro novo então peguei aqui mais 100 peguei duas vezes já peguei duas vezes já aqui então peguei mais 50 pontos de ídolo agora, o que eu tô fazendo atualmente? tá vendo aqui? atualizo o SBC em 7 dias geralmente, deixando pra jogar o SBC pra montar o SBC aqui no último dia que vai atualizar, tá? quando falta ali alguma hora pra acabar o evento eu vou lá, monto os SBCs e aí envio e pego os pontos e é isso aí que eu vou fazer também esta semana vou já apontar o SBCs que tem aqui somente lá pro último dia do evento, né da atualização e aí as cartas ficam mais baratas e tal quem teve que montar montou já então, enquanto isso aí vai ser basicamente sem pressa porém, né já que estamos aqui agora vamos já resgatar mais dois icons no vídeo de hoje eu vou se pegando ali não vou se pegando porém eu mostrei que eu peguei a cartinha do Maquilê e a cartinha do Skowles agora eu vou gastar aqui 12 pontos de campeonato e junto com 12 pontos de campeonato eu vou gastar aqui 100 pontos de ídolo pra pegar a cartinha do Littman que é a cartinha mais fraca do evento cartinha fácil de pegar e que é um icon aqui bem fraquinho também tem cartinhas de M.I. no game que são realmente bem melhores do que ele porém, dá pra usar tranquilamente em times mais iniciais então, ó pegamos aqui já o Littman e vamos pegar também a cartinha ali do Riot firmeza e lembrando, né quando eu finalmente completar tudo aqui do evento e o pau as cartinhas é por 93 eu vou gravar um vídeo sim jogando com o time full icons então, pô não preciso pedir isso aí não que já pediram eu já anotei e quero fazer porque vai ser muito legal tá então, galera pegando aqui o Riot e pegando o Littman eu completo 8 não, 8 é, completo já 8 icons quando eu virar o passe estrela vou pegar mais algum ponto de estrela lá e vou completar já o caminho do Best então, vem o Best também completando então 9 icons pro time e depois semana que vem já já tô aqui com 30 pontos vou pegar mais 240 pontos semana aqui e mais 200 pontos semana que vem e aí eu completo já então o SBC do Barnes e completo já também o caminho aqui pegar o Barnes e pra completar o caminho também pra pegar o Fernando Diego pego os dois pegando os dois eu já vou vir aqui em desafios e vou enfiar aqui já todo mundo só pra vocês verem aqui como é que vai ficar já pegando aqui já os dois de hoje já tem uma galerinha aqui já tem uma galerinha boa aqui colocando aqui então o Littman colocando aqui também a cartinha do Mano Wright cartinha do Mano Wright aí depois aqui quando eu renovar o passe estrela vai entrar aqui o George Best depois mais dois aqui negada e é só o pá e se Deus quiser então semana que vem lá pro dia 29, dia 30 eu já estou com a cartinha do Nesta Icon Prime aqui na conta o segundo Icon Prime da conta pra esse ano vai ser muito legal então não percam os vídeos aqui do canal da semana que vem vai ficar realmente muito top o Icon Prime que eu vou colocar junto com uma cartinha que eu já comprei já comprei em breve vou pra ele vai ter vídeo de colocar o valor do boss em breve eu colocando já um zagueiro novo então negada é isso a estratégia deu certo vou gastar realmente muitas coisas pra pagar pro over 93 vai ter vídeo que eu não vou upando eles não vou pegar o vídeo só pegando nesse e pronto não vai ter vídeo aqui no canal que eu upando cartinha a cartinha vendo quanto eu vou gastar porque afinal um Icon Prime não aparece na conta do dia mesmo negada é isso valeu quem viu a gente ter aqui desculpa aí mesmo por favor pelas engasigadas que eu dei me enrolei bastante pro gravar o vídeo sem roteiro deixei só uma marcação ali no computador o que eu tinha que falar mais ou menos e comecei a fazer gravar aqui tô com pouquíssimo tempo até porque ó só preciso verem aqui rapidinho tô só com um pouquinho tô só com um pouquinho tô só com 3.600 que eu tinha pra listar e olha que tá inspirando uma galera ainda é firmeza negada é isso em breve no lado do boss se ele por acaso evento novo o vídeo vai atrasar um pouquinho porém vai sair sim valeu quem viu o vídeo até aqui se inscreva aí no canal e comente por acaso já pegou algum like se não pegou vai querer pegar quem essa semana aqui deixa o like aí e falou valeu fui e é nóis e é nóis Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma